Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à parte 2 da nossa unidade 10, que fala sobre recursos e aspectos linguísticos. Vamos dar continuação às figuras de linguagem? Então, acompanhem aqui comigo, nós falamos sobre antítese. No último, vamos falar aqui sobre comparação. Vamos relembrar aí essa figura de linguagem bastante utilizada no nosso vocabulário. E ela fala que a comparação consiste na aproximação entre dois objetos por meio de uma característica semelhante entre elas, entre eles, no caso, o objeto, dando a um as características do outro. Difere da metáfora porque ela possui o quê? Obrigatoriamente termos comparativos. Ou seja, em suma, é uma comparação explícita. Então, ela mostra ali o termo comparativo. E aí eu trouxe o exemplo, tempo é como dinheiro. Ela traz ali que tempo é dinheiro. Então, essa comparação, ela vem aqui com a palavra como. Tá bem? Então, vamos continuar aqui. E aí nós vamos aprender a metáfora, que tinha acabado de mencionar sobre metáfora. E vamos entender o que difere da comparação. Que é, a metáfora é um tipo de comparação. Olha isso, ela é um tipo de comparação, mas sem os termos comparativos. Vamos tentar lá os termos comparativos? Tal como, como, são como, tanto quanto e etc. Na metáfora, a comparação entre os dois elementos, ela está o quê? Implícita. Ela está ali, ó, escondidinha. Ela não mostra. Por quê? Porque ela traz uma relação de semelhança entre as palavras e não de comparação. Uma comparação trazendo uma semelhança. E não um é melhor que o outro ou o outro, ok? Vamos lá. Então, continuando aqui. O tempo é dinheiro. Então, nesse caso, nós percebemos, neste exemplo, a relação implícita, onde o tempo é tão valoroso, é tão valioso quanto o dinheiro. Por isso, isso que é colocado como semelhante à moeda. Porque, nesse momento, ele traz um sentido diferente. Tempo é como dinheiro. E aqui, tempo é dinheiro. Então, ele traz aí um sinônimo dentro do seu significado. Continuando aqui com aquela que também é muito presente em nossos momentos de comunicação, vai dizer que não. Em algum momento, você pratica. Que a ironia é a expressão de ideias com o significado oposto ao que realmente se pensa, ao que realmente está acontecendo. Então, eu digo assim, você está feliz, professora? Eu estou muito feliz. Olha a alegria aqui. Está vendo? Estou transbordando de alegria. Ou, você está triste, prof? Estou muito triste. Gente, olha a tristeza na minha cara. Então, vamos a um outro exemplo aqui. Um exemplo melhor que o da prof. Moça linda, bem tratada, três séculos de família. Burra como uma porta, um amor. De quem? De Mário de Andrade. Então, nesse momento, está falando assim, moça linda, bem tratada, três séculos de família. Burra como uma porta. Então, de linda e bem tratada, ela passou a ser o quê? Burra como uma porta, um amor. Burra, ou seja, de tudo que falou, começou bem, falou mal no meio e finalizou de forma bem irônica. Ou seja, diferente daquilo que a pessoa pensa. Então, ela transmite aquilo, ela transmite a ideia e até mesmo nos gestos, lembra lá dos gestos ilustrativos, dos gestos emblemáticos. Tem muito a ver com a ironia, porque muitas vezes a gente utiliza dessa ironia. Por exemplo, você queimou a boca e a pessoa acabou de queimar. Ah, não, olha aqui, nem estou sentindo nada e o pedaço do lábio está caindo. Está bem, meus queridos? É triste, eu estou rindo aqui, porque isso, infelizmente, acaba acontecendo aí. Muitas vezes, tem gente que até utiliza aquela expressão, que é um pouco grosseira, que eles falam assim, pergunta não interessante, tolerância zero. É mais ou menos assim, não é? E a ironia, ela trata muito disso, dessa expressão que vem da pergunta. Tinha até o Saraiva, vocês lembram? Da Zorra Total, que ele até tratava determinados, ele era muito rabugento, mas ele tratava muito do diálogo dele dentro da ironia. E ficaremos por aqui nesse vídeo, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. E calma aí, porque nós vamos continuar nas figuras de linguagem na próxima parte. e eu espero por vocês. Vamos finalizar com uma palavra de prosperidade? Um, dois, três e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima aula!